Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia Araxá. É com satisfação que nós estamos aqui mais uma vez com três secretários para discorrer a respeito das atividades da administração, que são atividades comandadas principalmente na área desses secretários e de todo o interesse da cidade, porque eram pleitos que vinham sendo protelados justamente pela situação que nós estávamos vivendo, principalmente com a intermitente chuva que caía sobre a cidade. Acho que agora nós podemos dinamizar mais a nossa atuação e por isso nós convidamos aqui primeiro o Johnny Nolli, que assumiu a parte da agricultura e já está realizando um grande trabalho. O Marco Antônio, que tem um conhecimento vasto a respeito de todos os problemas urbanos da cidade de Araxá. O Dr. Bertone, que está ampliando a sua área de atuação, o que foi um compromisso nosso com a população e também fazendo com que o sistema da prefeitura seja um sistema ativo e interligado a tudo aquilo que se faz em questão de segurança de Araxá. E ele trará realmente informações a respeito de tudo aquilo que está sendo feito, está sendo planejado juntamente com a polícia civil, com a polícia militar e com os diversos órgãos de segurança da nossa cidade. Portanto, bom dia Araxá, nós estamos aqui realmente para esse diálogo. Cumprimentando inicialmente o secretário municipal de desenvolvimento rural, Johnny Nolli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia prefeito, bom dia a todos os amigos e companheiros da mesa, bom dia Araxá. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. Então, olha, quais são os desafios que você encontra nessa área rural a assumir a secretaria? O primeiro e grande desafio que eu encontrei na secretaria rural foi a deterioração das estradas vicinais devido ao grande período de chuva muito intenso e muito prolongado. Porque a gente está no mês de maio e ainda tivemos muita chuva. Então, a minha prioridade é colocar os fazendeiros todos andando em boas estradas. Já entrei com as patrolas, já estamos patrolando as estradas principais, vamos patrolar as secundárias todas. Depois que estiver todas prontas, iremos começar a reestruturação. Porque também estamos começando com a colheta da safrinha, está começando o plantio nas áreas de irrigação. Então, teremos uma grande movimentação de caminhões pesados nessas estradas. E até agosto, final de agosto, entraremos com a reestruturação com terra e cascara onde for necessário, para já preparar as estradas para o próximo período de chuva. E essa reestruturação passa também pela adequação dos mataburos, das pontes, que terão que sustentar essa modernização na área rural, desse aumento de peso na área rural. Então, a Secretaria Rural está atenta nisso. A Secretaria vai acompanhar esse desenvolvimento. E estamos com a equipe muito boa, bem treinada, com a pessoa bem competente administrando as estradas. E com isso, prefeito, com pouco tempo, estaremos com todas as estradas, com tanta tranquilidade, segurança para todo o produtor rural. E que interessante isso é aquilo que o João está afirmando, modificando um pouco o sistema de atuação da Secretaria, principalmente no campo. Ou seja, atender no sábado e domingo, só em questão de emergência. Então, esse trabalho que está sendo feito, dará essa tranquilidade tanto à Secretaria como aos usuários, e a certeza de que há uma seriedade muito grande nesse atendimento da zona rural. O técnico que vai gerenciar esse trabalho é altamente competente e, principalmente, é um grande profissional e altamente sério. Então, é um trabalho que se fará adequando esse setor àquilo que nós estamos propondo na administração. Ou seja, seriedade e comprometimento com a população. O que eu acho que é muito interessante. O Johnny Noli introduziu esse sistema e nós aprovamos e aplaudimos. Johnny, você que esteve essa semana visitando o frigorífico municipal e viu o que vem funcionando a contento? É, eu fiquei bastante pressionado com a mudança, com a reestruturação, com a qualidade, com a limpeza, com o trabalho sendo feito lá. Muito importante agora. Com o selo do IMA, podendo ser levado a toda Minas Gerais, a produção aqui de Araxá. Vamos cumprimentar também o secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, doutor Elvi Bertone. Muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Bom dia aos colegas secretários. A assessoria de comunicação aqui presente. Doutor Elvi Bertone, a semana que vem nós teremos a comemoração da Semana Municipal de Trânsito. Exatamente. Nós aderimos aí a um movimento mundial, né, dentro daquele contexto do Maio Amarelo, que é um movimento para chamar a atenção da sociedade para o alto número de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Para se ter uma ideia, nós contabilizamos aí 1 milhão e 200 mil mortes no mundo por acidente de trânsito. Aqui no Brasil, estamos batendo aí 40 mil mortes. Então, esse projeto do Maio Amarelo tem uma programação para uma década, né, que vence o ano que vem. Então, nós esperamos que com o esforço de cada um, podemos baixar esses números, né, no fechamento da campanha. Doutor Bertone, por falar em trânsito, a Prefeitura de Araxá, através da Secretaria, prefeito autorizando uma parceria tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar? Exatamente. Dentro daquele compromisso do Prefeito Araceli de Paula com a Segurança Pública, não tem faltado aí os esforços para um trabalho conjunto com as nossas polícias, né, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Nós já temos aí, anualmente, os convênios, né, de cooperação fechado com esses órgãos de segurança. E agora, então, é estartado aí mais dois importantes projetos. Um, com a Polícia Civil, que é oferecendo à Polícia Civil uma condição de estruturar a sua delegacia rural, que é uma demanda já de longa data da classe ruralista, né. Então, graças aí a mais um convênio do município com a Polícia Civil, via CONCEP, né, vai se tornar realidade brevemente. O outro convênio também, de tamanha importância, com a Polícia Militar, onde o município vai viabilizar a conclusão da construção das obras da Transitolândia. A Transitolândia, ela está sendo construída ao lado do quartel e servirá como uma ferramenta, um instrumento de instrução, especialmente as nossas crianças, né, para que elas já sejam educadas desde pequenos, porque na sua vida de adulto, quando motoristas já saberão construir um trânsito mais humano, mais tranquilo, mais seguro, fazendo com que esses números de morte aqui que nós falamos há pouco sejam sensivamente baixados. Prefeito, a administração municipal sempre prezou por esse apoio, né, as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Exatamente, eu gostaria, inclusive, de ir acrescentando a tudo que o doutor Bertone acaba de dizer a respeito da nossa parceria com o Sistema de Segurança de Araxá, dizer da minha satisfação, da minha alegria nos contatos que eu tive. É muito bom a gente trabalhar com aquelas pessoas que querem realmente produzir. Nós tivemos um ótimo contato com o doutor Vitor Hugo, que é um entusiasta do Sistema de Segurança, que é um abnegado servidor do Estado e do município nessa área. E essa parceria, ela se estenderá, sim, por toda a nossa zona rural, mas também se firmará no perímetro urbano. E uma das coisas que o Vitor Hugo realmente me disse, tem auxiliado bastante a solução de casos que, às vezes, nós não tínhamos condições de solucionar, é o sistema rigoroso e altamente profissionalizado das câmeras de segurança e do serviço da Astrã também, que será multiplicado com as ações da Secretaria de Segurança. Então, a gente nota perfeitamente a satisfação do nosso delegado regional do Vitor Hugo. Da mesma forma que, conversando com o Tenente Coronel Fernando, a gente vê a alegria dele de poder trabalhar. Ele disse, inclusive, para mim, numa conversa que nós tivemos, que agora sim, Araxá vai ganhar uma nota bem maior do que ganhou no passado recente, a respeito das ocorrências em nossa cidade. Já são poucas em comparação às demais cidades do interior mineiro, mas que agora, com esse apoio, a polícia militar realmente fará com que Araxá se torne cada vez mais segura. O que me impressiona é a alegria e a satisfação com que esses profissionais, que são profissionais por vocação, quando recebem essa parceria, realmente eles se sentem valorizados e prometem para a cidade um trabalho realmente à altura de Araxá. Isso é muito importante para nós. Eu gostaria de cumprimentá-los, cumprimentando aqui o Bertone também, que terá uma frota, terá condições profissionais através de contratação de uma nova equipe, para que realmente a gente consiga sanar determinados males, que, às vezes, por falta de um contingente maior, a gente não tinha condições de trabalhar. Então, dentro de muito pouco tempo, espero que, como o Coronel Fernando disse, como o Vitor Hugo disse, Araxá será uma cidade referencial no sistema de segurança. E para isso, doutor Bertone, o vídeo monitoramento vem realmente contribuindo bastante? Não tem dúvida. Desde o primeiro momento, ele tem mostrado a sua eficácia. Hoje, eu digo que esse sistema de interação das ruas com a central de vídeo monitoramento, com os policiais militares que têm essa função de prevenir, de coibir a prática delituosa, né? Na outra ponta, a polícia civil que tem a responsabilidade de apurar. Então, essa coordenação, ela deu muito certo, tanto que com um ano de operação, e graças a essa efetividade, já houve a ampliação, o prefeito autorizou a ampliação, né? Começou com 33, foi para 55, e o prefeito agora, recentemente, nos autorizou início de estudos para uma segunda ampliação do sistema. É uma ferramenta que deu certo, então nós precisamos dar continuidade para que os nossos índices de criminalidade continuem caindo, como disse aqui o prefeito, que já são bons, mas podem melhorar. E a fiscalização do tráfico de veículos pesados no centro, como tem sido, secretário? Nós estamos nos preparando para fazer uma fiscalização efetiva. Se nós contávamos com algumas dificuldades, com a questão logística especialmente, mas o prefeito já autorizou também a recomposição dos nossos quadros, tanto de efetivo como de viaturas, para se ter uma ideia, serão acrescentados aí nos quadros da Secretaria de Segurança, mais 13 agentes de trânsito e 47 vigilantes patrimoniais, nos permitindo, junto com as viaturas também que chegarão, em número de 11 no total, entre veículos do tipo sedã, caminhonete e motocicletas, somará um efetivo considerável e permitirá uma presença mais efetiva e constante na rua. Nós pretendemos estar na rua em três períodos do dia e já temos alinhavado isso aí com a Polícia Civil, a Polícia Militar, para que sejam nossos parceiros. Então, logo, a população de Araxá verá aqui a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, trabalhando de forma conjunta na rua, tanto para combater ou para reprimir e prevenir a questão da violência e da criminalidade, como também o tráfico desses veículos pesados. É incompreensível que carretas que não têm nenhum interesse aqui, final, que estão apenas em trânsito, passar pelo centro da cidade. O lugar desses veículos é fazer a circulação por fora da cidade. Temos essa opção, então nós vamos intensificar e pode ter certeza que logo nós teremos também um trânsito mais humano no perímetro urbano, cuidando aí não só do piso asfáltico, mas a integridade também dos nossos prédios, sejam públicos ou particulares, e a questão do meio ambiente também, que nós não podemos descuidar. O senhor sempre falou, né, prefeito, que só com uma fiscalização eficiente, realmente, desse trânsito pesado, é que nós teremos a conservação maior do patrimônio, né? Nós sempre falamos e isso é uma consequência natural. E aproveita, inclusive, a oportunidade para dizer para aqueles que, de um modo ou de outro, às vezes, até na melhor das intenções, acabam estimulando o trânsito pesado no centro da cidade, como se estivesse fazendo um bem para a cidade, quando, na verdade, estão ajudando a destruir o patrimônio público. Então, é uma atuação que nós não comungamos com ela. Eu acho que a cidade pertence a todos e deveria ser protegida por todos. Mas, aos poucos, nós chegaremos lá. Eu acho que com as campanhas que vão se fazendo, as pessoas vão entendendo que o importante é a cidade. E outro dado, também, que eu gostaria de ressaltar aqui, quando nós falamos a respeito de segurança, é a eficiência do nosso sistema do corpo de bombeiros, é a eficiência da polícia ambiental. Todos os órgãos voltados para a segurança de Araxá são eficientes e todos eles têm, com o município, um convênio, onde o município participa para dar condições para que eles possam, realmente, praticar aquilo que vêm praticando em Araxá. Eu acho que isso é importante, essa integração é importante. Porque, às vezes, o Estado dá o maquinário, dá o implemento, mas não dá, realmente, aquilo que é mais necessário, a condição de deslocamento e movimentação desses policiais. E outra medida que nós vamos tomar, também, até em atenção à eficiência que a polícia tem mostrado em Araxá, e atendendo uma solicitação de um vereador amigo nosso, o Hudson, que é insistente nessa causa, nós também devemos fazer um convênio via CONCEP para dar um pouco de assistência ao nosso sistema penitenciário, também. Se me disserem que não é obrigação da Prefeitura, eu acho que todo ser humano tem que ser cuidado quando você pode cuidar dele. Então, é com essa intenção que nós também vamos fazer um convênio e, para isso, convocamos a Câmara para que participe, também, dessa situação. Eu acho que isso mostra uma cidade mais civilizada, uma cidade mais voltada para o social e uma cidade que sabe reprimir, mas sabe conduzir os seus destinos. Então, eu acho que essa integração é muito importante. Enquanto alguns estimulam o uso da arma, nós estimulamos o uso da busca das soluções através dos melhores caminhos. Vamos cumprimentar também o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os colegas secretários, o pessoal da área de comunicação. Queria dizer que, mais uma vez, é uma satisfação poder participar desse programa, primeiro, muito informativo, interativo. Eu sei que a comunidade está ouvindo, buscando saber quais são as ações da administração e essa é uma oportunidade de a gente poder esclarecer e informar sobre a nossa secretaria, sobre a nossa pasta. Eu queria, em primeiro lugar, também dizer, a respeito dos nossos serviços da secretaria, que o tempo, o clima, é muito importante para o resultado das ações da nossa secretaria. Quem andar pela cidade já percebe hoje uma cidade muito diferente daquela cidade de 60 dias atrás. Nosso serviço de operação tapa-buracos, hoje, com a estiagem, ele tem muito mais eficiência do ponto de vista da qualidade do serviço, com relação à longitude desses trabalhos realizados, a qualidade do pavimento, isso associado à condição de que o prefeito, nesse novo contrato, inclusive, nós acertamos com a empresa, além de uma única equipe de tapa-buracos, tem dia que nós temos três equipes de tapa-buracos trabalhando na cidade. Então, tem a impressão que, dentro de muito pouco tempo, às vezes, no máximo, dentro de 30, 40 dias, nós teremos toda a cidade recuperada, do ponto de vista desses pavimentos deteriorados, em função dessa operação tapa-buracos. Mas, mais importante do que isso, é que, desde o início da administração, foi autorizado e feito um planejamento de recapiamento asfáltico na cidade para a recuperação de todo o nosso pavimento. Com certeza, um dos maiores programas de recapiamento da cidade. Basta dizer que nós já fizemos, por exemplo, desde o início, recapiamentos dos bairros Mangabeiras, dos bairros Santo Antônio, do bairro São Geraldo, do Abolição, do São Francisco, do Ana Pinto, da grande maioria do Salomão Dumont, do Francisco Duarte, toda a região central, principalmente, na revitalização da Avenida Senator Montandon, com todas as vias adjacentes no centro da cidade, todas essas áreas foram recopiadas. E o prefeito autoriza, agora, também, com o período deste age, o segmento desse grande programa de recapiamento, iniciando pela Avenida Wilson Borges. Quem passar pela Avenida vai perceber um serviço completamente diferente e de qualidade. Nós começamos, primeiro, com o serviço de frezagem, que permite uma regularização do recapiamento, para depois, com mais 3 centímetros de capa asfáltica, fazer um serviço de ótima qualidade e uma recuperação plena de todo aquele pavimento. Associado a isso, nesse contrato, foram contratados a revitalização de todo o sistema de drenagem. Nós temos, nessas avenidas, principalmente nessa região do canal, um sistema de deficiência de drenagem que está sendo, agora, corrigido, também, nesses contratos. Nós vamos, praticamente, duplicar todas as bocas de lobos da Avenida Wilson Borges, fazer outros 20 novos ramais, corrigir problemas crônicos, como aquele ali, próximo ao supermercado Primavera e a comercial Rios, que sempre que tem uma chuva maior, nós temos um problema crônico grave. Então, esses problemas todos serão solucionados. Associado a isso também, o prefeito autorizou, desde o início da sua administração, onde nós fizemos essa revitalização das avenidas, também que modernizássemos o sistema de iluminação pública. E, para essas obras também, nós já contratamos, o projeto já está autorizado, aprovado da CEMIG, e, ao final do recapiamento da Wilson Borges, nós também teríamos, em toda a sua extensão, o sistema de iluminação de LED. Há exemplos que nós fizemos, recentemente, com a revitalização da Avenida Damas do Mon, até a altura, ali, do posto 2000, onde nós fizemos a revitalização, do ponto de vista do pavimento, e, também, o serviço de iluminação de LED. Também, o prefeito autorizou a complementação desse trecho, faltante, da Avenida Damas do Mon, desde o posto 2000, até a Rua Belo Horizonte. De tal forma, nós teremos, toda aquela alça, daquela Avenida Sanitária, desde o Bernadão, até a Edmar Cunha, toda revitalizada, sobre todos os aspectos, do ponto de vista da drenagem, do pavimento, e da iluminação pública. Autoriza, agora, também, com recursos próprios, também, um programa de recapiamento, para toda a região, do bairro São Domingos, do Serra Morena, e do Boa Vista. Sei que é, um anseio grande, daquela população, e o prefeito define, e nós já temos, hoje, esse projeto pronto, e a listação autorizada. Nós acreditamos, são recursos, só naquela região, de praticamente, 19 quilômetros, de vias públicas. Só naquela região, somados, praticamente, a um quilômetro e meio, da Wilson Borges, quer dizer, nós teríamos, só nesses próximos dias, agora, autorizados, contratados pelo prefeito, em torno de 20 quilômetros, de vias públicas. Com relação, a questão, ainda, da iluminação pública, eu queria dizer, que um pleito antigo, na rua Cassiano, de Paula Filho, no Bom Jesus, obra autorizada, pelo prefeito, já no ano passado, está sendo concluída, agora, também, essa semana. A rua Cassiano, de Paula Filho, tem origem, no bairro, Bom Jesus, e termina, na rua, Danilo Cunha, onde, praticamente, está todo ocupado, inclusive, com a sede, galpões, de serviços, já com os padrões, de energia, instalados, há mais de um ano, aguardando, nesse serviço. Então, essa semana, também, nós teremos concluso, também, essa obra. Então, com relação, agora, à questão da capina, por exemplo, é muito mais eficiente, o serviço que você faz hoje, você não tem que fazer, um retrabalho, daqui 20 ou 30 dias, porque, com o período, agora, esfriando, reduzindo, o volume de chuvas, a vegetação, é menos exuberante, então, nós temos mais eficiência, e resultado. E, ainda, o prefeito, autorizou, e nós já contratamos, a secretaria, mais duas empresas, para esse tipo de serviço, para capina, e limpeza pública, na cidade. Então, de tal forma, a cidade pode esperar, que nós teremos, as nossas avenidas, as nossas ruas, as nossas praças, com muito mais visibilidade, muito mais bonitas. Eu queria, ainda, complementando, sobre a questão, do serviço da secretaria, nós tivemos, algum tempo atrás, uma deficiência, com relação, ao serviço de coleta de lixo. O prefeito, autorizou, e nós, dessa vez, contratamos, o serviço inteiro. Quer dizer, o serviço com o gari, o serviço com os caminhões, de coleta de lixo, a empresa presta um bom trabalho, e, praticamente, nós reduzimos, a zero, as reclamações, do lixo, na secretaria. Então, o serviço, também, hoje, opera, com muita eficiência. E, terminando, eu queria, ainda, informar, que o prefeito, autorizou, também, a licitação, a contratação, para a construção, de uma nova capela de velório, lá, no cemitério São João Batista. Por que, que isso é importante? Primeiro, é importante, porque, na nossa capela de velório, ali, no cemitério das Paineiras, nós, praticamente, não temos mais, ambiente, às vezes, para um dia, que você tem, três ou quatro velórios. Há uma situação, às vezes, até de desconforto, da família, em estar dividindo, o seu ente querido, no espaço, às vezes, com outra pessoa. Só quem vive aquilo, é que sente, essa situação de constrangimento. Então, como nós temos hoje, para cada quatro óbitos, três sepultamentos, ocorrem no cemitério São João Batista. Então, isso vai ser, de grande valia, tenho certeza, que vai trazer, muito conforto, para essas famílias, e, principalmente, nós evitamos, também, aquele férito, né, saindo, desde, ali, o centro da cidade, até, o cemitério São João Batista. Esse terreno da capela, está localizado, na avenida, João Moreira Salles, fundo do cemitério São João Batista, o que vai permitir, também, um acesso, diferente, daquele que nós temos, hoje, pela avenida, Tancredo Neves, que é uma situação, de risco, onde, normalmente, o férito, acaba, atravessando, aquela avenida, perigosa. Então, nós teremos, também, até, uma situação, de proteção, e segurança, para esses, féritos, porque, na realidade, praticamente, nós teremos, só a travessia, da capela de velório, para o cemitério São João Batista. Então, são obras que, são autorizadas, no setor, de serviço público, que eu tenho certeza, que, vai trazer conforto, para muita gente, que, infelizmente, pode passar, por esse tipo de momento. Portanto, prefeito, um volume, grande de obras, né? Um volume, que, estava sendo, realmente, como já foi dito aqui, estruturado, para, assim que nós tivéssemos, condições, climáticas, para trabalhar, nós iríamos trabalhar. E quero até aproveitar, depois desse relatório, assim, bastante amplo, e diversificado, que o Marco Antônio fez, dizer o seguinte, às vezes, nós não reformamos, todas as escolas ainda, porque todas as escolas, que nós recebemos, foram escolas, que estavam em situação, de abandono, há muitos e muitos anos, e vão ser, reconstruídas, como estão, sendo reconstruídas, tantas escolas em Araxá, dando às nossas crianças, condições para o estudo, dando cinco refeições por dia, na área da saúde, que também foi, o ponto de apoio, da nossa pregação, nas ruas de Araxá, de dar, uma sequência humana, na saúde, humana e profissional, nos envaidece muito, porque cidade alguma, do interior de Minas, tem as condições, de oferecer, a saúde, que nós oferecemos, hoje em Araxá. E eu tenho que agradecer, alguns companheiros nossos, alguns vereadores, que entram com propostas, altamente, voltadas para o bem-estar da cidade, que nós estamos trabalhando, ao lado deles, da mesma forma, que nós estamos atendendo, alguns vereadores, que têm nos procurado, e aquelas atenções possíveis, que nós estamos fazendo, e dizer também, que há aqueles, que às vezes descreem, da ação que se faz em Araxá, que não se impressionem, com o tamanho das placas, não, se tiverem tempo, se impressionem, com o volume do serviço, porque a placa, pode mudar, de tamanho, mas o serviço, aumenta cada vez mais, e vai aumentar, e quero dar, aproveitando, Marco Antônio, essa oportunidade aqui, uma informação, a cidade, nós tivemos, uma confirmação, de Brasília, de que foi, colocado em restos, a pagar da União, os 45 milhões de Araxá, então nós estamos, por enquanto, trabalhando com recursos, nossos, é assim que nós pudermos, somar, esses recursos, nossos, com os recursos de Brasília, entregando lá, os projetos, que nós temos que fazer, nós poderemos, também, com a participação, dos nossos secretários, todos eles, todos eles, com boa vontade, com dedicação, com determinação, com amor à causa, entendendo, que uma cidade, que uma cidade, não se faz com ódio, uma cidade, não se faz, com o abuso, da palavra, mas com o incentivo, da inteligência, motivada pela palavra, uma cidade, cresce assim, nós teremos, condições, de trabalhar, ao lado de todos, para criar, uma cidade, para todos, então, é com essa convicção, que nós estamos, trabalhando, o São Domingos, Serra Morena, o Boa Vista, era um bairro, que estava, no projeto, que nós, fizemos, para Brasília, mas que nós, vamos antecipar, e fazer, com recurso próprio, porque a situação, lá, realmente, é uma situação, dramática, porque a pavimentação, que foi feita lá, e nós fomos, averiguar, foi uma pavimentação, muito pobre, e enganosa, uma lama asfalto, em cima da terra, que não resiste, o menor impacto, isso tem que mudar, então, nós já estamos, trabalhando, nesse sentido, então, eu acho, que a cidade, tem que ser, uma fonte, permanente, de ideias, e essas ideias, podem, às vezes, não ser coincidentes, mas elas, tem que ser, direcionadas, para o bem, uma cidade, não se constrói, com ações, direcionadas, para o fracasso, uma cidade, se constrói, quando todos, se somam, para cada um, dar a sua experiência, para que a cidade, se torne, cada vez melhor, porque a cidade, não pertence, à administração atual, a cidade, pertence, à administração, dos homens de bem, homens de bem, que fizeram a história, de Araxá, homens de bem, que podem construir, a história do futuro, então, faça uma conclamação, aos araxaenses, mesmo divergindo, de nós, trabalhem por Araxá, porque nós, passamos, a cidade fica, nós passamos, e a cidade, que nós queremos deixar, é uma cidade, melhor, do que a cidade, que nós encontramos, nós demos, toda a vida útil, nossa, para o bem-estar de Araxá, nós nos sacrificamos, nós erramos, nós erramos querendo acertar. Prefeito, e com tantas informações relevantes, nós já estamos chegando aqui ao final, de mais uma edição do programa, Bom Dia Prefeito, agradecendo a participação dos secretários, Johnny Nolly, Elvio Bertone, e também, do Marco Antônio Rios. Esse programa, para nós, é um programa, de engrandecimento, de agradecimento, e de confiança, no futuro. Fico satisfeito, de ter aqui, o secretário, Johnny Nolly, que conhece a zona rural, como ninguém, mas não conhece, apenas a zona rural, trabalha, ama a zona rural, conhece os problemas, da zona rural, conhece os problemas, do homem do campo, e nós demos a ele, instrumentos, para trabalhar, para viabilizar, aquilo que cada setor, da agroindústria, necessita, para se desenvolver. A presença, experiente do Bertone, de conhecimento, de causa, de ponderação, e de busca de resultados, demonstra, que a administração, como um todo, se soma, nessa busca, tentando o melhor, para Araxá. O Marco Antônio, com a sua experiência, também, secretário, diversas vezes, e dos diversos setores, de outras administrações, tem essa competência, e essa capacidade. Nós poderíamos ter aqui, outros secretários, e eles virão. Então, eu tenho um agradecimento, muito grande, a fazer, aos nossos secretários, aos nossos funcionários, aos nossos profissionais, e, principalmente, a população de Araxá, principalmente, aqueles, que se sentem felizes, quando divulgam, que moram em Araxá, e têm orgulho, de morar em Araxá. Eu quero deixar aqui, no final do programa, o meu abraço, a cada Araxáense, e, se Deus quiser, nós estaremos aqui, na próxima semana, nós estaremos aqui, conversando com a população, trazendo para a população, aquilo que, de bom, pode estimular, a população, a ter mais confiança, nela mesma, tendo confiança, na sua cidade. Meus agradecimentos, a você, Toninho, ao nosso setor, de divulgação, ao Fabrício, Marcelinho, a Viviane, o nosso coordenador, Alexandre, eu acho que, nós estamos aqui, com essa missão, de levar a boa palavra, para a cidade de Araxá. Bom dia, até a próxima semana, se Deus quiser. Termina, aqui, o programa, Bom Dia, Prefeito. Um abraço, e até a próxima semana.